Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma breve reflexão, vou ser bem breve mesmo. Olha só a declaração de Jesus em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você já deve ter visto essa frase em algum letreiro de igreja, em algum lugar, alguém te falou. É bem conhecida essa frase. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Peça comigo um nome que ninguém esquece. Já faz mais de dois mil anos que Jesus passou pela terra e esse nome, nome que está acima de todo nome, ecoa através de gerações e ele jamais será esquecido. Então pense bem aí comigo. Eu vou ser esquecido. O meu nome vai ser esquecido. Quando eu partir, morrer, talvez poucas pessoas vão lembrar de mim, a minha família, a minha esposa, meus filhos. Fora disso, eu serei esquecido. Porque, veja bem, eu não lembro mais dos meus bisavós, nem o nome deles. Eu vi meu avô paterno, vi meu avô materno, ainda lembro deles, mas bisavós, tataravós, os que passaram antes de mim, eu não lembro mais. Nem o nome. Mas tem um nome que jamais será esquecido. Jesus. Então, nessa geração que nós vivemos, não tente ser reconhecido. Não tente de todas as formas ser reconhecido. A gente sabe que tem redes sociais, aplicativos aí que você, que as pessoas, você sabe muito bem o que eu estou falando. As pessoas tentam de todas as formas ter reconhecimento, ter visualização. Mas, do que adianta tudo isso? Se essa vida é passageira, nosso nome não vai ser eternizado. O único nome que vale a pena ser eternizado é o de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para sempre. Eu gosto muito dessa frase. Se tem alguém que merece ser lembrado por séculos, por toda a eternidade, é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Jamais será esquecido. Nós vamos ser esquecidos. Meus filhos vão ser esquecidos. Meus pais vão ser esquecidos. E não adianta corremos atrás de reconhecimento. Isso é vaidade. Vaidade. Porque o nome para ser reconhecido é de pessoas importantes. Reis. Muitos reis aí já se foram pessoas que nem se lembram mais. Mas o de Jesus, esse nome me intriga. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Sempre será. Lembrado. Inesquecível. Por tudo que ele fez. A humanidade toda se rende aos pés de Jesus. Porque esse nome tem poder sobre todas as coisas. A própria palavra de Deus diz que o nome de Jesus ele é o nome mais importante que existe. Porque através dele, por ele, e por ele, e para ele, foram feitas todas as coisas. por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Jesus, Cristo, mesmo, ontem, e hoje, e para sempre. Guarde essa mensagem no teu coração. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Abraços a todos. Valeu! Amém. Amém. Amém.